Sabe essa lágrima que rola do meu olho Brota deste músculo pulsante do meu corpo Esses pesadelos que me tomem seus beijos Sou nada sem você pra realizar os meus desejos Te amo, te amo Mesmo que seus pais deixe eu entrar na sua casa Amor, eu viro um anjo e vou voando só pra ti Mesmo que eles pensem que é ladrão e chame a guarda Eu corro qualquer risco pra ficar perto de ti Eu vim na calada dessa noite Seu quarto eu vou invadir Na calada dessa noite Você se entrega pra mim Na calada Fica calada Eu vim na calada dessa noite Seu quarto eu vou invadir Na calada dessa noite Você se entrega pra mim Na calada Fica calada Sabe essa lágrima que rola do meu olho Brota deste músculo pulsante do meu corpo Esses pesadelos que me tomem seus beijos Sou nada sem você pra realizar os meus desejos Te amo Te amo Mesmo que seus pais deixe eu entrar na sua casa Amor, eu viro um anjo e vou voando só pra ti Mesmo que eles pensem que é ladrão e chame a guarda Eu corro qualquer risco pra ficar perto de ti Eu vim na calada dessa noite Seu quarto eu vou invadir Na calada dessa noite Você se entrega pra mim Na calada Fica calada Eu vim na calada dessa noite Seu quarto eu vou invadir Na calada dessa noite Você se entrega pra mim Na calada Fica calada Tô platinado na voz Paulo Arthur na produção É sucesso Bota Açaí e pimenta Ai, tá dedo, ei